Salve galerinha, eu sou o Dan Silva e você está no meu canal de humor. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações. E bora pro vídeo! Então, meu marido saiu e eu resolvi aceitar seu convite. Que puta! Bora dar uma brincadeirinha? É uma rodadinha de lábio, né? Já? Já? Já, né? Amor! Viu? Tu já entrou. Já saiu. Como ela foi rápida. Não, ele disse que já pode. Já, mas era pra dar o play pra ela. Eu já dei o play já. Sim, mas era pra ele interagir um pouquinho aqui e de repente tu vá pro... Sim, esse mesmo, se vira em pinto. Quer que tenha eu, quer que tenha ele. Corta. É isso aí, mano. Não quero ele. Cadê ele? Pulou pela janela. Ah, foi? Eu tô muito engraçado. Tá vendo? É pra dar um baita prejuízo nele. Gravando. Ó, o senhor se tocou. Tu tava aonde? Ué, eu fiz o que a gente combinou, amor. Como é que tu fez alguma coisa? Se eu tava num quarto há quatro horas, ele usando uma posição de mim, eu não vi tu fazer nada. Cadê ele? Pulou pela janela. Não, não vou acontecer. Por que que ela aí nessa padrão? Deixa eu ver. Não, não é? Cadê? Pulou pela janela. Não, velho. Peraí. Dá, deixa eu respirar. Eu lembrei que não era pra olhar pra tudo, e aí na hora que eu tô... Não, ô meu Deus! Ah! Oh, não, também a gente fez a internet do hoje! Eu moro! Eu sei, é tu que fica errando! É tu que fica errando! Eu não vou, não, eu vou! É tu que fica errando! Transcrição e Legendas Pedro Negri